Música Na última década o assédio moral virou um tema legítimo no ambiente organizacional. E ele está ligado a questão da violência, abuso de poder, as questões de busca de resultados a qualquer custo, quer dizer, a pessoa se matar para entregar um serviço ou ser punida quando não entrega da forma que se espera. Curiosamente isso aparece como uma epidemia, pior que dengue. Todo mundo se queixa em algum momento da sua história de vida no trabalho de assédio moral e que também aqui a gente há histórias de assédio sexual. Curioso é que isso não acontece só nos cargos mais simples. Em atividades de treinamento com gestores, diretores, presidentes e superintendentes de organizações públicas e privadas, a maior queixa em termos de agente estressor é assédio moral. Isto é, você está aqui porque eu confiei para você obter metas. Você não atirou as metas, você é um nada e daí para mais, inclusive com palavrão, gritos, maus tratos, etc. Então é curioso como isso estava escondido debaixo do tapete durante muito tempo. Não se sabe de onde vem essa permissão para você tratar mal o outro, violentar, agredir moralmente, criar sequelas emocionais e mentais, muitas vezes praticamente irreversíveis, em decorrência de uma demonstração de poder, de uma imaturidade, de falta de controle sobre o mau comportamento, o comportamento agressivo dos dois lados. Então falar de assédio moral hoje é um desafio no sentido da sobreviva sem violência no trabalho. Em parte porque a violência sempre foi vista de uma forma muito fechada, muito, ah, isso é alguma coisa que ocorre em ambientes em que as pessoas não são do bem, há a intenção de destruir essa outra pessoa. O que a gente vê é que na hora que se abriu, essas queixas, elas se transformaram em políticas públicas, em sustentação jurídica, em processos criminais. Então a gente tem hoje, o primeiro foi o desafio de trazer isso, olha, isso existe, é tratado como invisível, às vezes a pessoa ia ficando silenciosa, quieta, se afastava, e não sabia o que estava acontecendo, era um fenômeno muito difuso, a pessoa se sentia culpada. Hoje, com esses estudos, com essa punição legal de quem abusa do poder, de uma forma criminosa, irresponsável, e outras vezes por repetição, quer dizer, também foi assediado, hoje isso é um desafio em qualquer tipo de organização. Curiosamente isso não acontece só nas organizações, acontece também em outros ambientes coletivos, como a própria família, em ambientes esportivos e em ambientes religiosos. Então, assédio moral é um fato social, existe, hoje ele é tratado como uma coisa criminosa, complexa, que envolve custos financeiros altíssimos, a partir de perdas morais, emocionais, má imagem daquele ambiente, e meio assim, segurando um pouquinho o que a gente chama da competição predatória, quer dizer, resultado a qualquer custo, em qualquer condição. Infelizmente, a gente ainda está em uma fase, vamos dizer, de adolescência do tema, da gestão do assédio moral, mas já é um tema conhecido. A gente tem bullying nas escolas também. Então, a provocação é a seguinte, observe se isso faz parte do seu dia a dia, se você já foi assediado, se você assedia, e quais seriam as formas de modificar isso. A ideia é, em comportamento humano, todo conflito, todo desafio é transformar o limão em limonada, toda crise crie, transforme. Então, talvez, o momento em que os grupos, uma determinada organização conseguir encarar de frente uma boa política de assédio moral, provavelmente ela vai avançar muito em termos de qualidade do ambiente de trabalho, engajamento, comprometimento, e uma melhor organização dos resultados pessoais e técnicos daquele ambiente de trabalho. O que se sabe é que ele interfere em várias dimensões e que ele é muito ainda difuso, mas já se reconhece como um fato legítimo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti